Logo aos 13 minutos, Chiquinho cobrou falta e a bola bateu na trave. Se essa chance coral não parou nas redes, Lourenço acertou o pé e após receber o passe de Vitor Rangel, abriu o placar. Santa Cruz 1, Vila Nova 0. Por falar em Vitor Rangel, ele só não fez mais um para o tricolor pernambucano porque Clériston fez a defesa. No rebote, Chiquinho mandou para fora. O Vila só chegou ao ataque uma vez no primeiro tempo. Depois da cabeçada de Tales, Enan até que tentou, mas não conseguiu concluir a jogada. Melhor para a equipe coral, que não tomou gol e marcou mais uma vez. Chiquinho cobrou falta, encobriu a barreira e fez Santa Cruz 2, Vila Nova 0. No segundo tempo, o time goiano reagiu e o goleiro Maicon Clayton realizou grande defesa após cobrança de escanteio. Em seguida, Enan apareceu no jogo outra vez e tocou de cabeça para fora. Emmanuel Biancucci, pelo Vila, voltou a dar trabalho ao goleiro Maicon, que foi bem novamente. No finalzinho, o time visitante ainda levou perigo ao gol tricolor, mas o placar ficou mesmo como já estava. Santa Cruz, classificado para a segunda fase da Série EC com cinco rodadas de antecedência. 2, Vila Nova 0. 3, Vila Nova 0. ''Vila Nova 0. O que é isso?